E M10 Atacio Lima Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei E tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Beba a sua pavoa de bom caixa Se queimou a língua, estria e cobrados Olha como eu tô Agora Caju, atenção, canta, canta! Beijando na boca, na cama Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado, amado E te amar a outro E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amado Hoje é no Calamara, o M10 Hoje é no 12 Calamara E beba a sua pavoa de bom caixa Se queimou a língua, estria e cobrados Olha como eu tô O mudão girou, o mudão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado O corpo suado, amado Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado, amado Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amado Alô, meu parceiro Gustavo do Posto Sorriso Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro M10 Manda mais uma pra galera tomar cana Eita Eita M10 Procurei Encontrei Meu amor A minha cara A metade Encontrei Quem eu sou A minha metade E aí, aí Vambora Sou pássaro do ator Vem ser meu par Procurei Procurei Entender Por que Sem você Já não vou Nem ser Voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar nessa cena Seguir meu roteiro Mano o tempo inteiro Só você Só você Para a metade Para a metade Por que Por que Eu sei você Vai valer a pena Vai valer a pena Mudar nessa cena Seguir meu roteiro Vamos o tempo inteiro Só você O XM10 O XM10 O XM10 E quando eu não te responder Ou quando só falar Tô bem Quando fiz é só por prazer Tente tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais O XM10 Bora Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não O XM10 Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Bora Bora A noite só começou Você já foi De azer Nos meus contatos Já revirou Todas convençam Vamos, irmão Bora 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 Não viu vídeo Não viu ponto Não viu nada Sospeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas com detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmou com contato Diferente de si No refrão se deixa marchando A Caju vai cantar Vai cantar E manda um oi aí Pra eu ver Pra eu ver o lugar de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo o nada a ver E manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá lá numa mensagem De provar o que cê vale Ou de mim Perder Aí eu vou falar o que Tome Tome Eu tenho ideia Chora, stop music Mais um mix Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmou com contato Diferente de si Parceiro Fagra Tamo junto Na minha frente E manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá lá numa mensagem De provar o que cê vale Ou de mim Perder Aí eu vou falar o que O nada a ver O nada a ver O nada a ver Meu parceiro Nito É tianta nas razões Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber Se ao menos tu mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que Epa, volta minha mente Vai te apagar e tu aparece Vê se tu césseco, logo e desce Pra me embriagar e usar Sabe quando eu vou se ensinar desse teu beijo? Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando o rainer vem no sertão Sabe quando eu vou se ensinar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando eu me der e deixar de beber, meu filho Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber Se ao menos tu me dá a felicidade Me ajudaria a te esquecer E aí? Parece Epa, epa Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece Vê se tu césseco, se logo e desce Pra me embriagar e usar Sabe quando eu vou se ensinar? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando o rainer vem no sertão Sabe quando eu vou se ensinar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro É nóis um forte abraço do jovem Do coração Quando o rainer vem no sertão Quando eu me der e deixar de beber, minha filha Rapazinho Lima Alô, Britinho Nilton da Avertura Felipe Sarramento Rapaz, que pressão é essa, M10? Rapaz, segura aí, segura aí, M10 Daqui a pouco prepare meu copo Eu vou beber com esse povo Alô, Fagnin, tamo junto Parceiro Felipe, toda a galera aí Dano Marão, tamo junto, parceiro ali Eu tô lembrando o nome Vambora Um beijo inocente Na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes Descobrindo amor Olha no que deu E aí? Já faz 18 anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só No baixinho, baixinho e me dá isso E tô, meu amor Cada vez que a gente se encontra Tome, amor Sua, o ar, o ar, o ar, o ar A gente te apronta E tô, meu amor A galera comenta Mas a gente vem aí No Roche, me dá isso Tome, amor Cada vez que a gente se encontra Tome, amor O nosso lance é massa, o Felipe A galera começa, mas a gente nem aí O que dizem por aí? Já faz 18 anos Já somos de maior É top, hein? Quando fizemos fãs Pra não ficar só E tome amor Cada vez que a gente se Eita, eita, eita A galera comenta, mas a gente nem aí É o gêmeo antes do nada E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor O nosso lance é massa, a gente abrota E tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí O que dizem por aí? Eita, 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 eita Eita, eita Esse é Natanzi Lima Vinte Amarão Toda hora aí, da Lama Aromoto, São Pujão, não tô lembrando o nome dele, o nome dele Flávio, Flávio, né? É Flávio, não tô lembrando Quando achar já notar Repertório novo Todo mundo falou Que o nosso amor É frágil demais E não era capaz Mas só ouvir ninguém E não ver nosso bem Eu me dediquei E por nós dois odeio Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Só pra ter você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Eu te amo até o fim dos tempos Toma, amor Toma, amor E eu fiz Acertou tudo só pra ter você Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu, lavando a boca do mundo Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu, lavando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tô lutando contra essa vontade de ligar Não digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você botou o conto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Quem é um louco Entre nós Quem é um louco Entre nós Eu te disse adeus Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é um louco Entre nós Vai tomar cachaça Boa noite, Mediterrâneo E você na trança E não ouviu Xemim 10 Bora Bora E aí Você botou o conto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando E aí, aí Vambora Quem é um louco Entre nós Quem é um louco Entre nós Eu te disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é um louco Entre nós Não sei Quem é um louco Entre nós Vai, meu filho Vai, meu filho Meu parceiro Marcelo Tamo jogando Pra guardar seus esquecês Você vai lá em casa Deixei os seus rádios Deu uma hora Deu uma hora Deu uma hora atrás Disparador de mim Me abrigo Deu uma hora Me abrigo Eu era o mar Dos porta-malas Disparam, tô de alarme, abrindo, te mata Só bata usada na minha boca, mandou descer Menos o maluco, não adotar De me apresentar pra sua família Pois vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas sou impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-manos Disparam, tô de alarme, abrindo, te mata Guardia nada, só bata usada na minha boca, mandou descer Eu era o mala dos porta-malas Disparam, tô de alarme, abrindo, te mata Guardia nada, só bata usada na minha boca, mandou descer Menos o maluco, não adotar Menos o maluco, não adotar Vai M10 M10 Felipe Sarmento E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me perder Eu tô na vaga, pode botar no trio que nós arrastam, viu? Matãozinho pra sofrer Eu chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei 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 Saudade da minha morre Magno Cadu Dança O nome de Magno Marombocos Tony Grupo Simone Chastop Music Chene Chene E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me perder Eu tô na vaquejada Deixa marchando a caju Solta a voz do peito e conta Conta, conta Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei Chorei É nós, tamo junto Solta Brrr 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 Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Você não tá se lembrou, filho Mariterrana, meu filho Que isso liga esse M10 Vambora, vambora Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Paga de vencer Nosso caso é sério Entrega logo Nosso agora M10 Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de quinto Porque eu sei que tá vindo Já tô te amando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Conta, Maral Bora, bora E aí, aí E aí, aí Canta Eu te agarrei Não vinha pode parar Eu te beijei Não vinha pode parar Te reconquisei Pode jogar lá em cima Joga M10 E aí, aí Eu te agarrei Não vinha pode parar Eu te beijei Não vinha pode parar Te reconquisei Não vinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Barra de vencer Nosso cresce é sério Me entrega logo No seu coração Já não aguento te dar Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Não faz bequeiro Porque eu sei que tá frio Já tô chamando Qual é a sua O Enem falou Foi o teu olhar Quando o Natanzinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Mas se eu não vai O de vez Entra 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 Xeme dance Sabe a divulgação É o melhor do Brasil Tem que respeitar Toma junto Toma junto É nóis Será que a galera já conhece essa Vamos ver o nosso mix Tamo junto Feche os olhos Tira a roupa Só que a boca Tem um mel E aí Que me acalma O desejo E me leva Até o seu Você Será você Está surreal Pode mais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E aí Você já tem alguém Puxa M10 A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Esse desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma E aí Meu desejo Que me leva Até o seu Amor amor Sou real Bom de país Pena que toda vez Pena que toda vez Pra gente Vamos Sumir E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Esse desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas você tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Esse desejo é imortal Te faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Você acha normal Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte Pra nós dois Quando homem e mulher Se toca um olhar Dá uma força Que o separe Dá uma porta Que o de nós Vai ter que abrir Pula Dá um beijo Que ninguém Vai impedir Pula Quando homem e mulher Se toca um doigão Dá uma força Que o E é uma estação Onde o trem Tem que parar